Essa e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo Que aonde eu for o tempo vai comigo, hoje eu sei O tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais Ainda é tempo pra recomeçar Ainda é tempo O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra E as horas vão passando tão depressa E eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo Que aonde eu for o tempo vai comigo, hoje eu sei O tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais Ainda é tempo pra recomeçar Ainda é tempo Pra recomeçar Ainda é tempo Pai, eu quero te amar Tocar o seu coração E me derramar A seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar Com tudo que sou E te render Glórias Aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti Firmado em ti Eu estarei Tu és meu refúgio Ó Deus Então não importa onde estiver No vale e no monte Te adorarei E a ti eu canto Glórias Aleluia 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 Pai, eu quero te amar Tocar o seu coração E me derramar a seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glórias Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Tu és meu refúgio, ó Deus Então não importa onde estiver Num vale e no monte Te adorarei E a ti eu canto glórias Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia nos corações quando o homem controla as emoções quando a guerra então cessar e o homem se arrepender o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer a tempestade vai passar e o mundo verá a luz a paz então irá reinar como prometeu quando o amor reina nos corações quando o homem controla as emoções quando a guerra então cessar e o homem se arrepender o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer a tempestade vai passar e o mundo verá a paz então irá reinar como prometeu Jesus o depois vem o Estrelas Que as noites no céu Se põem a brilhar Estrelas Que enfeitam o céu Na noite de luar Eu me sinto criança E me ponho a brincar Como o pássaro canto Sob a luz do luar Sob o azul do infinito Meu pensamento vagueia Nesta noite tão clara A luz da lua cheia Tão distante de mim Estas nuvens de estrelas Como aves que voam E nos campos vagueiam E na praia deserta Deixo rastros na areia Tão distante de mim Estas nuvens de estrelas Como aves que voam E nos campos vagueiam E na praia deserta Deixo rastros na areia Deixo rastros na areia E na praia deserta E na praia deserta Se alguma vez você pensar em desistir Da caminhada Não desanime Não desanime Existe alguém lhe esperando No fim da estrada Tenha certeza que o amanhã renascerá Que a luz do sol vai te encher de energia Não deixe a luz dentro de ti Não deixe a luz dentro de ti se apagar Tenha fé e alegria Tenha certeza que o amanhã renascerá Que a luz do sol vai te encher de energia Não deixe a luz dentro de ti se apagar Ela é sua companhia Tenha coragem Não desista meu irmão Segue adiante No fim da estrada No fim da estrada Alguém espera por você Vai confiante Tenha certeza que o amanhã renascerá Que a luz do sol vai te encher de energia Não deixe a luz dentro de ti se apagar Tenha fé e alegria Tenha certeza que o amanhã renascerá Que a luz do sol vai te encher de energia Não deixe a luz dentro de ti se apagar Ela é sua companhia É bom viver Quando se tem Em paz o coração Você como eu Que é também feliz Aprenda esta lição Quando se aborrecer Leva o seu pensamento a Deus Nosso Senhor Ponha um sorriso Em cada dor E ajude ao seu irmão Somente assim É que você verá Como é bom Então Viver Quando se tem A paz E o amor E Deus No coração Gratidão, Toninho Bom dia a todos Bom dia, Toninho Bom dia, Toninho E gratidão Pela participação Pelo carinho de sempre Bom dia a todos vocês aí Que estão acordando agora Deus te abençoe Bom dia Bom dia Vocês estão me ouvindo? Não? Bom dia Então vamos fazer a nossa festa Senhor Jesus Suplicamos para que atenteis Para a nossa boa vontade Ouvidando Fortalecei o nosso desejo De servir e de trabalhar No despertar da sua consciência Deus Deus Em ti confiarei Contigo estarei Preciso de ti Preciso de ti Deus Segura em minhas mãos Me envolva em seus braços Toca meu coração Por toda a minha vida Te louvarei Nos pensamentos meus Te buscarei Te buscarei Em ti é que eu encontro A paz que tanto espero E o amor que tanto quero Somente em ti encontrarei Em ti é que eu encontro A paz que tanto espero E o amor que tanto quero Somente em ti encontrarei Encontrarei Gratidão mais uma vez, Toninho Vamos fazer nossa prece Agradecendo a Deus Primeiramente o dia Que ele nos deu Maravilhoso Cheio de belezas Cheio de energias Vamos agradecer Os dez anos de caminhada Da fraternidade espírita Irmão Chico Jesus continue fortalecendo A cada um Que participa Desse ponto de luz As pessoas que estão com a gente E que através desse ponto de luz Têm recebido todas as bênçãos Todo o amparo Agradecendo a nosso mentor Chico Xavier Pelas intuições Pelas intuições Pelas intuições Pelo caminhar junto conosco Nos auxiliando Deus Nós te agradecemos E te convidamos E te convidamos Por todas as pessoas E nós E te convidamos Os nossos irmãos Nos cpins Graças a Deus Senhor Vá de encontro Os corações que sofrem Com depressão Pensamentos suicidas Envolve-nos Senhor Em tua luz Nesse amor imenso Que o Senhor tem por nós Bom dia Cida Bom dia Vocês não estão me ouvindo não? Estamos Oi Cida Tá dando Uma cortadazinha pouca Mas tá dando pra te ouvir Então tá Então Agradecendo mais uma vez A Deus E a cada um de vocês Que estão sempre conosco aqui Gente Sejam todos Bom dia Cida Bom dia Bom dia Eu acho que o Toninho Tá travando Mas vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo Baixo Então tá Bom dia a todos Sejam todos bem vindos Vamos comemorar juntos Esses 10 anos de feio Então enquanto eu tava fazendo a prece Vocês não me ouviram? Ouvimos sim Então tá bom Então tá bom Vicente Você tem uma horinha pra falar pra gente E no final E no final Paz a prece Que a gente aplica o passe Tá? Você tem até 10 Você tem até 10 e 32 Tá bom? Beijo no seu coração E gratidão E gratidão ao Toninho É você Pela presença Viu? Obrigado Gratidão Fica à vontade Nós temos até 10 e 32 Mas se a gente for até meio dia Eu acho que a turma Não vai achar ruim também não Né? Não Grande Toninho Um abraço querido Toninho tá fora do ar aí Gente Um abraço pra todo mundo Que Jesus Abençoe A nossa A nossa iniciativa De estudo De nos aproximarmos Mais dele De conhecê-lo Um pouco melhor E de Abrir espaço Em nossos corações Através do conhecimento Do cultivo da nossa fé Para que ele verdadeiramente Se instale em nossos corações E nossos entendimentos Hoje nós vamos conversar um pouco Sobre Jesus O Cristo Relembrando Como não podia deixar de ser O nosso querido Chico Xavier Quando ele Numa ocasião Em que ele foi Fazer uma 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 palestra Ele Percebeu que o salão Estava muito cheio Embora ele tivesse pedido Para não Não divulgarem Para passar mais 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 brando E mais despercebida A presença dele Ele percebendo Que o Que o salão Estava muito cheio Só relembrando Talvez tenha ouvido Essa história Mas eu acho ela Muito interessante Aí ele falou Gente Meus irmãos Eu sei porque nós estamos Todos aqui É porque nós estamos Todos Com muita saudade De Jesus Na verdade Todos nós Estamos com muita Necessidade Da participação De Jesus Em nossas vidas No nosso dia a dia Com mais intensidade Com mais casamento Com ele Com mais comunhão Com mais Esforço Com mais Fidelidade Da nossa parte Para que assim Nós possamos Todos nós Estrelhando Estrelhando o caminho Que ele estabelece E também Abrindo as portas Do nosso coração Do nosso entendimento Para melhor Assimilá-lo E assim Fortalecer A nossa fé Então É com essa saudade Do Cristo Que nós Conhecemos Que nós Já ouvimos Que nós Estamos Nos esforçando Para compreender E para seguir Que nós Hoje Temos uma Uma ideia Completamente Diferente Dele Como nós Tínhamos antes Jesus é O personagem Mais conhecido Da história Do planeta Nós podemos Afirmar isso Embora muitos Não comunguem O cristianismo Mas conhecem Jesus E procuram Compreendê-lo E procuram Na medida Em que vão Conhecendo Mais e mais Todas as criaturas Do planeta Que estão Sob a responsabilidade Sob a tutoria Do Cristo Já o conhecem E nós Fazemos parte Nós conhecemos Ainda não Demos conta De Segui-lo Convenientemente Começando a acordar Para esse esforço E para essa necessidade Então hoje Nós vamos Conversar um pouco Sobre O Cristo Vamos Estender O nosso olhar Estender O nosso Entendimento A nossa Percepção A nossa A lucidez Que nós Já temos Para Enxergar Jesus Um pouco Mais além Jesus É o Cristo De Deus Enviado Para nós Jesus É uma Oportunidade Que nós Tivemos De receber No nosso Meio O nosso Cristo Planetário Nós precisamos Quando falar De Jesus Não nos Atermos Somente Aos dois mil Anos passados Para que nós Saiamos Do reconhecimento E entremos Na frequência Da gratidão Porque reconhecimento É diferente De gratidão Reconhecimento Está aqui É racionalidade Muitos reconhecidos Não são gratos E todos os gratos Passam primeiro Pelo reconhecimento Então nós Precisamos Estender O olhar Um pouco Mais além Para buscar Entender Esse ser Que é O tutor espiritual De todas as almas Que estão Sobre a sua Responsabilidade No planeta E que Zela por nós Continua e Permanentemente Investe em nós Continua e Permanentemente Nos Fornecendo Nos Nos Munindo De todos Os recursos Para que nós Tenhamos sucesso Na nossa Caminhada É ele que nos Atrai Para si É ele que Continuamente Nos impulsiona Para a frente E para o alto E é ele que está Conosco Desde o início Da nossa Evolução Quando nós Fomos confiados A ele É ele que está Juntamente Com outros Cristos Zelando Pelos nossos Destinos E Sendo O intermediário Divino De todo O provimento De recursos Para que nós Possamos Evoluir E atingir O nosso Objetivo Verdadeiro Que é de Nos tornarmos Espíritos Perfeitos Nós Vamos Nos aperfeiçoando Na fieira Dos séculos Dos milênios Porque Somos Espíritos Imortais E nessa Imortalidade Todo o Investimento Da espiritualidade Em nome Do Cristo Em nome Do Pai Também Nós Vamos Caminhando Para frente Para o alto Sempre Tenhamos Certeza Nós hoje Estamos Muito melhores Do que ontem Do que anteontem Do que Três Antontes Do que no início Nos primórdios Da nossa Caminhada E tudo isso Sob o comando Direto Do Cristo Então só Para a gente Ir entendendo O Cristo É um Espírito Bem mais Antigo Do que nós Ele é bem Mais velhinho Do que nós Só para a gente Ter uma ideia João abre O seu Evangelho Nos dizendo assim Antes Que o mundo Existisse Ele já era Era do verbo O ser A ciência Nos informa Que o nosso Planeta O nosso Mundo A terra Tem em torno De quatro e meio Bilhões De anos Então Jesus É bem mais Velhinho do que nós Que nós ainda Somos meninos Nós estamos ainda Gatinhando Nascendo os dentes Começando A ensaiar Os nossos Primeiros passos Considerando Essa luminosidade Toda do Cristo E Emmanuel Fala para nós Que O Cristo É o co-criador Do nosso planeta Ele recebe Do Pai Aquela massa Incandescente Extraída do Sol Retirada do Sol E juntamente Com os seus Engenheiros Siderais Modelam Formatam Preparam Esse nosso Planeta Para ser a nossa Escola Para ser o nosso Hospital Para ser a nossa Casa Para nos acolher Na nossa Caminhada Tantas Vezes Quantas Nós necessitarmos É um estágio Nesse mundo Que ainda É de expiação E provas Porque nós O habitamos Porque nós Ainda Somos Espíritos Em início De trajetória Evolutiva Nós temos Uma 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 caminhada Longa De trabalho De muita Fidelidade De muito exercício De lealdade Ao Cristo Porque lealdade Ao Cristo É lealdade A Deus Fidelidade Ao Cristo É fidelidade A Deus E fidelidade Ao Cristo E a Deus É fidelidade Às leis Divinas Deus Estabelece As leis Universais Divinas Para que nós Ensaiemos Fidelidade A elas As leis Divinas Existem Para Estabelecer Garantir O bem Comum A todos Toda lei Existe Para garantir O direito Ao bem A todos Quando nós Saímos de casa E deparamos Com um sinal De trânsito Que é uma lei Humana A lei do trânsito Nós estamos Percebendo Se tivermos Olhos de ver Que o sinal De trânsito É uma garantia De que todos nós Vamos chegar ao nosso destino Podemos até demorar Um pouco mais Mas é uma certeza E é uma garantia De que todos nós Teremos o direito De chegar ao nosso destino Com o nosso automóvel Nós espíritos Temos aqui O nosso automóvel Da nossa caminhada espiritual O nosso corpo É o nosso veículo E Deus Nos concede Esse corpo Para que nós O utilizemos Para nos aproximarmos Dele Então essa Essa lealdade À lei divina Ela é ensaiada Da nossa disciplina Quanto às leis humanas Comecemos a observar O cumprimento Das leis humanas E vamos ver Que todas elas Nos conduzem A esse disciplinamento Para que nós Nos aproximemos Do Cristo Para que nós Compreendamos melhor O Cristo Porque não é com palavras Não é com racionalidade Só não É com obediência E com resignação E os espíritos Nos dizem Que a obediência Só acontece Quando o coração Quando a razão Consente Então através Do conhecimento Da busca Do conhecimento Das leis divinas Nós vamos Defendendo O bem comum E a nossa racionalidade Vai admitindo E o Cristo Investe em nós Exatamente Nessa racionalidade Na nossa intelectualidade Na certeza Que o intelecto É o básico Para o moral Nós não conseguiríamos Nos desenvolver Moralmente Se não for A luz do conhecimento A luz da intelectualidade Mas os espíritos Também nos afirmam Que nem sempre A moralidade A moralidade Surge imediatamente Após a intelectualidade Às vezes Nós não sabemos Nós sabemos Mas ainda não damos conta De cumprir Sabemos Mas não Não damos conta De colocar em prática ainda Mas a semente Da racionalidade Da intelectualidade Fica plantada Em nós Esse é o trabalho Do Cristo Todo o investimento Que o Cristo Fez sobre nós Foi para nos preparar Para essa caminhada Para nos oferecer Esses recursos Para o nosso próprio Despertamento A primeira revelação A segunda revelação A terceira revelação São três momentos Marcantes São três pontos De mutação Na nossa vida No campo da intelectualidade E do conhecimento Hoje Nós temos recursos Suficientes Já Na literatura sagrada Para compreender Melhor Jesus Como O Cristo De Deus Mas não vamos Ficar aqui Não vamos ficar Só falando Segundo o que nós Pensamos Não Para não ficar Nenhum personalismo Envolvendo Esse nosso estudo De hoje Vamos buscar Na literatura Principalmente Nas obras básicas Aquilo Que nos Mostra Um Jesus Maior Um Jesus Mais amplo Chamado O Cristo Entendendo Repetindo Só para a gente Fixar Jesus 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 está Conosco Desde o princípio E Enviando Para nós Os mensageiros Se fazendo Presente Em nossas vidas Por intermédio Dos seus Representantes Na terra Assim como Jesus O Cristo É um Representante De Deus Perante nós Jesus É um olhar Divino Um braço Divino É um abraço Divino É uma Oferenda Divina Para todos nós Através do O Cristo Agora Quem é o Cristo Vamos buscar Na literatura Nós pesquisando Nós fomos encontrar Na questão 625 Do livro Dos espíritos Jesus Kardec Coerentes Profundas Então Kardec Pergunta Assim Qual o tipo Mais perfeito Olha só Qual o tipo Mais perfeito Que Deus Tem oferecido Não é ofereceu Não Que Deus Tem oferecido Para servir De modelo E guia Da humanidade Vamos repetir Para a gente fixar E ir pensando Na pergunta Qual Qual O tipo Tipo É molde Tipo É padrão Quando nós Na máquina De escrever Aquela maquininha Antiga Que nós Dedilhávamos lá Aquela Do carrinho Puxava para cá Quando nós Apertamos A tecla Nós acionamos Um tipo De letra Esse tipo Essa letra Esse tipo Esse modelo Esse padrão De letra Bate na folha E imprime A letra Na folha Esse tipo Esse modelo Jesus Ele vem Como o tipo Para imprimir A sua imagem Em nós Para imprimir A sua significação Em nós Para imprimir As suas características Em nós Como um tipo Da máquina De escrever Imprime Na folha De papel E ali Nós Identificamos E utilizamos Aquela figura Aquela imagem Jesus Jesus É o tipo É o modelo É o protótipo Jesus É O padrão Porque quando nós Queremos escrever O nosso nome Vicente Nós colocamos O tipo V O tipo I O tipo C Para nós Chegarmos No todo Quando nós Queremos Seguir Jesus Nós Como modelo Nosso Como padrão Nosso Nós vamos Nos reformando Intimamente Etapa Por etapa Evolução Não dá salto Evolução Natureza Tudo segue Uma cadeia De evolutiva Em que Não dá Para se pular Etapas Nós precisamos De viver As etapas Igual o joguinho Do computador Para se chegar Na segunda etapa Tem que passar Pela primeira Para se chegar Na quinta Tem que passar Pela primeira Pela segunda Pela terceira E pela quarta Para chegar na quinta E nós Às vezes Ficamos meio Afoitos Nós somos Imortais Nós temos Uma eternidade Pela frente O que Que nós Vamos fazer Nessa Nessa eternidade Amanhã Então Quando nós Somos chamados A reencarnar E a retrabalhar Os nossos valores Trabalho Para os espíritos É toda E qualquer Ocupação Útil Então nós somos Nós temos Para a eternidade Que ter Ocupações Ocupações Conosco Conosco Ocupações Cada um Consigo mesmo E isso é Intransferível Inegaciável Nós vamos Atingir A perfeição Nós precisamos De colocar isso Na cabeça E despertarmos Para isso E investirmos Nisso Não ajunteis Tesouros Na terra Onde a traça Corrói Mas ajunteis Tesouros No céu No céu Íntimo Do coração Do entendimento Da integralidade De cada ser E a gente Canaliza Muitas vezes As nossas energias Com muita Materialidade Ainda E a nossa Essência É espiritual É espiritualizarmos Então Kardec Pergunta Qual o tipo Mais perfeito Qual que é Aquele superlativo Da perfeição Ele está perguntando Assim Qual é Aquele Que é confiável Por ser Por ter já Atingido a perfeição E que nós Podemos Seguir Que nós Podemos Entrar Por essa porta Que nós Podemos Tomar Esse caminho Que nós Podemos Vivenciar Essa verdade Que nós Podemos Confiar Nessa vida Eu sou o caminho A verdade E a vida Vamos entender Essa passagem O caminho Por quê? Porque ele Como Cristo Tem uma Trajetória Ele já Sabe Ele já Vivenciou Todos nós Hoje Humanos As grandes Empresas Hoje Pagam Uma fábula Em dólares Para contratar Um consultor Consultor É aquele Que sabe Mais do que Todos aqueles Que estão Trabalhando Na empresa Que já Vivenciou Experiências E que já Estudou Muito E que Tem Capacidade Para orientar Os funcionários Daquela empresa Para estabelecer Destinos Planos Metas Objetivos Esse é o consultor Nas empresas Deus Nos envia Um consultor Espiritual Jesus E ele vem Além de nos Ensinar E além O Cristo Além dele Vir como Jesus Nos ensinar Exemplificar Exemplificar Ele Deixa Sob a sua Orientação Através dos Evangelistas O manual De instruções Para nós Seguirmos em frente Esse é o Cristo Ele já Já havia Vindo Já estava Presente No monte Sinai Na hora de Recebermos Os dez Mandamentos Quem é Que estava Inspirando Diretamente Os profetas Quem é Que estava Coordenando Todo o processo De formação Moral Do planeta E também Material Jesus O Cristo Só que isso Antes de dois mil Anos atrás Quando a Sarsa Pega fogo Lá no monte Sinai Que nós Recebemos Os dez Mandamentos Quando Jesus Intui Orienta Utiliza A mediunidade De Moisés Para nos Para nos Municiar Dos recursos Necessários Ainda não Era Jesus Era o Cristo E por Intermédio De Moisés Fica anunciado Que ele Oportunamente Viria Posteriormente Vêm os profetas Sob o comando E sob a Inspiração Direta De Jesus Isso está na Revista O Consolador Quando Emmanuel Fala Que os profetas Recebiam A inspiração Direta De Jesus Se não Me engano Na questão Só um instantinho Que eu vou olhar aqui Que eu andei anotando Se não me engano Na questão 276 Do livro 276 Do livro Consolador Quando Emmanuel Nessa questão 246 Nessa pergunta Quando Emmanuel Nos informa E nos garante Que todos Os profetas Eram Médiuns Diretos De Jesus Eram Inspirados Diretamente Pelo Cristo Jesus Ainda Não havia Chegado Aqui O Cristo Estava Presente Vamos ficar Atentos A isso Jesus É dois mil Anos Para cá Os profetas Ainda estão No Velho Testamento Para que Os profetas Qual é a missão Dos profetas Qual é O objetivo Do envio Dos profetas Pelo Cristo Os profetas Vieram Com a missão De ratificar Os dez Mandamentos Que foram Os primeiros Dez Artigos Da lei divina Para nós Dos quais Derivam Todo o entendimento Da lei Os profetas Vêm ratificar Os dez Mandamentos Vêm cobrar A sua Execução E o seu Cumprimento Os profetas Muitas vezes Eram austeros Verdadeiros Muitas vezes Não sempre Austeros Verdadeiros Coerentes E que Destemidos Por que eram Destemidos? Porque tinham A certeza Da presença Do Cristo Junto deles Quando nós Temos um tutor Desse Nós não temos Medo de nada Não Nós estamos aqui Morrendo de medo A humanidade Está morrendo De medo De covid De 19 Morrendo De medo De morrer Morrendo De medo De ficar doente Deixando De viver Renunciando A vida Por pura Por pura Descrença Por pura Indiferença A Jesus Por pura Por pouco Caso Ao Cristo Nós não Temos mais O direito De agir Como a multidão A multidão Tem sim Porque ainda Não receberam Tudo que nós Temos recebido Nós temos A necessidade Quase a Obrigação De nos comportarmos Cristamente Diante Diante das dificuldades Porque nós Estamos conseguindo Sobre o comando Do Cristo Através do conhecimento Cada vez mais Construir a nossa Casa sobre a rocha Exatamente Para que na hora Que a ventania A tempestade Os covid As dengues Os cânceres As tuberculoses As gripes espanholas As guerras mundiais Para que esses Vendavais Surjam Na nossa vida Nós Lembremos Do Cristo Que nós Não somos Um barco A deriva Nós não Estamos Entregues Ao léu Nós Estamos Sob o comando Do Cristo Por isso Quando nós Oscilamos Sobre essa Consciência A nossa fé Vai se esvaindo E nós Vamos Assumindo Posturas De multidão E multidão Tem um caminhar Comum Todos vão Para a mesma direção Tem um pensar Comum Todos pensam Do mesmo jeito Multidão Caminha Numa mesma direção Nós já temos Recebido Do Cristo Muito Para que nós Possamos Fazer as nossas Conversões Estabelecer Dentro de nós Os nossos pontos De mutação De direção Das nossas Próprias vidas Então quando Kardec Pergunta E os espíritos Respondem Quando Kardec Pergunta Qual o tipo Mais perfeito Que Deus Tem oferecido Não é que Deus Já ofereceu Não é que ele Tem oferecido É uma continuidade Nós estamos Sob a responsabilidade E sob o comando Do Cristo Nós vamos ver Esse aqui mais a frente Está lá na revista O Consolador Sob o comando Do Cristo Para Que Deus Tem oferecido A humanidade Para servir Para servir De modelo E guia Qual o tipo Mais perfeito Que Deus Tem oferecido A humanidade Para servir De modelo E guia É a resposta Mais curta Do livro Dos espíritos É a 625 Quando os espíritos Respondem assim Vede Jesus Vede O Cristo Vede O delegado De Deus O enviado De Deus O mais Perfeito O superlativo Da perfeição Para servir De modelo De molde Modelo É para ser Observado Copiado Assimilado Com lucidez Sem fanatismos Sem fé cega Para ser compreendido Para ser raciocinado Para ser filosofado Para ser cientificado Cientificado Para ser submetido Ao 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 entendimento Da ciência Ao crivo Da ciência Esse é O caminho Que Jesus Nos ensina Eu sou o caminho Eu tenho Uma trajetória Eu já tenho Quatro e meio Bilhões de anos De perfeição É o que nós sabemos E guia Ninguém Vem ao pai Se não Passar por mim Nós Não há como Ir ao pai Se não passar Pelo ensinamento Pela exemplificação Pelo cumprimento De tudo que Jesus O Cristo Veio nos ensinar Veio nos legar Ele nos deixou Esse legado Para a humanidade Não é herança O legado São valores morais E espirituais Para a humanidade Ninguém Vem ao pai Se não Passar por mim Nós fomos Encontrar Nesse estudo Também Na Na revista Espírita De fevereiro De 1868 Antes de nós Entrarmos no texto A título De instrução De informação Nós não conhecemos Muito bem A revista Espírita Depois que Kardec Lançou as bases Do espiritismo O que é O livro Dos espíritos Ele foi desenvolvendo O livro Dos espíritos Possui quatro partes E de cada uma Das quatro partes Ele foi desenvolvendo Essas partes E lançou Os outros quatro livros Da codificação Evangelho segundo o espiritismo O livro dos médios O céu e o inferno E a gênese Esses livros São Um desmembramento De cada uma Das quatro partes Do livro dos espíritos E o livro dos espíritos É a base Paralelamente a isso Trabalho Muito produtivo De Kardec Ele foi Desenvolvendo Estudos Sobre essa base Que é o livro Dos espíritos E mensalmente Ele lançava Uma revista Chamada Fascículo Da revista Espírita Começou isso Em 1858 Eu tinha um aninho Quando ele estava Trabalhando já Ou melhor 101 aninho De existência Depois dele Começou isso Em 1858 E parou Com a sua desencarnação Em 1869 Ajuntando Esses fascículos Estabeleceu-se Uma revista Espírita Por ano Então nós temos 12 volumes Da revista Espírita Onde tem Mensagem Dos espíritos Superiores Esclarecimentos De Kardec Onde Kardec Disseca Os 15 Princípios Fundamentais Do espiritismo Onde ele Vai Sentindo Qual que era A nossa percepção Da doutrina espírita E vai Pontuando E clareando O entendimento Num trabalho De 7 Aproximadamente 7 mil Páginas Ou seja Material Nós temos Demais Para estudar A revista Dos espíritos Os 12 volumes Dela Compreendem 7 mil Páginas E na Na revista Espírita De fevereiro De 1868 Vem uma mensagem Do espírito Lacordaire Ele fala assim Vamos agora Tirar um momentinho De completa Concentração Para a gente Entender A mensagem Desse espírito Gigante Chamado Lacordaire Vamos à mensagem Ao lado De Deus Estão Numerosos Espíritos Chegados Ao topo Da escala Dos espíritos Puros Que mereceram Ser iniciados Em seus Desígnios Para Dirigirem A sua execução Deus Escolheu Dentre eles Seus Enviados Superiores Encarregados De missões Especiais Podeis Chamá-los Cristos Essa é a mensagem de Lacordaire Ao lado Ao lado De Deus Bem-aventurados A sétima Bem-aventurança Bem-aventurados Os pacificadores Por que eles Os pacificadores A sétima A sétima Bem-aventurança Jesus Jesus Falando assim Porque o filho Conhece o pai E o pai Conhece o filho É lá Que nós vamos ver Quando Jesus Fala para nós Assim Olha As palavras As palavras que eu Vos digo Não são Minhas Mas são Palavras Vindas Ensinadas Ditas Pelo nosso Pai Que está Nos céus Então As passagens Do evangelho As falas De Jesus Combinam Com esse Com essa Com essa Proximidade De Jesus Com essa Confiança Do pai No Cristo E do Cristo No pai Com esse Casamento De almas Vamos falar De casamento Parábolas De Jesus O reino dos céus É semelhante A Bodas de Caná Parábola O reino dos céus É semelhante A Festim de Bodas Parábola Do festim de bodas O que é Festim de bodas Festa de casamento O que é Bodas de Caná Festa de casamento O reino dos céus É semelhante A Vem a parábola Das dez Virgens Das cinco Prudentes E das cinco Nécias Que são Que são Casamento De virgem Com o noivo É pra gente ir Associando Essa ideia De casamento Jesus Então Jesus Utiliza o casamento Para poder Mostrar Para nós Esse Esse vínculo Que nós precisamos De buscar De nós Criaturas Com o Criador É o casamento Da criatura Com o Criador É o casamento Casamento É a busca É a busca Daquela Relação Mais próxima De casamento De ideias A minha vontade É fazer a vontade Do meu pai Que está no céu É o Cristo Nos ensinando Como Jesus A minha comida E a minha bebida Que que é isso O meu Todo o meu processo De energização Para eu sustentar A minha vida É fazer a vontade Do meu pai Que está no céu Qual tem sido A nossa comida E a nossa bebida Aqui e agora É pra gente refletir Que temos De que temos Alimentado Qual é o alimento Da nossa alma Eu sou o pão Da vida É o Cristo Falando pra nós Por intermédio de Jesus Eu sou A água viva Quem comer Desse pão Jamais terá fome Quem beber Dessa água Jamais terá sede São expressões Do evangelho Que associando A existência E ao vínculo Do Cristo Conosco Nós compreendemos Com mais Profundidade Que temos De que temos Alimentado A nossa alma Temos bebido Algumas doses De veneno Veneno Da mágoa Da dificuldade De perdão Veneno Da indiferença Para a necessidade Do outro Veneno Da indiferença Em tratar o outro Como nosso irmão Veneno Que nós andamos Bebendo Água Água Suja Que nós Bebemos Entendendo Jesus Diferente Do que ele Verdadeiramente É Então o estudo Serve para a gente Compreender Esse Cristo De uma forma Mais holística Mais ampla Mais abrangente Para que assim Nós possamos Ir fortalecendo A pedra A rocha Sob a qual Nós estamos Construindo A nossa casa E quando Jesus nos ensina Isso Ele não está Falando De casa física De pau a pique De tijolo De concreto Não Ele está falando Em que bases Nós estamos Construindo A nossa casa Mental Emmanuel No livro A caminho da luz Nos ensina Na primeira frase Do livro A caminho da luz A casa mental É o espelho Da vida Em toda parte Onde nós vamos Nós nos levamos Por intermédio Da nossa casa mental Daí nós não podemos Cometer equívocos Brutais Tais como Suicídio Aborto Ou qualquer outro Processo de fuga Porque Onde nós formos Nós vamos nos levar Levando a nossa casa mental Porque ela nos reflete A casa mental É o espelho Da vida Em toda parte Quando a criatura No momento de desespero De descrença total De desligamento total Com o criador Quando a criatura Parte para o suicídio O maior De todos Os enganos Porque ela mata o corpo Mas não mata a alma Não destrói A própria casa mental E para onde ela vai Ela se leva Ao invés De com a solução Mas com a dificuldade Multiplicada Multiplicada Porque agora Além das vicissitudes Da vida A criatura Terá que Reiniciar Um processo De auto Reconstrução Do próprio Corpo espiritual Do próprio Pé-espírito Que está Lesado Pela culpa Pelo remorso A casa mental Completamente afetada Não vamos igualar As situações Em suicídios Não Cada um É um suicídio Porque cada criatura É única Agora nós Precisamos É de tomar Uma consciência De que Deus Nos oferece O Cristo Como nosso Suporte Para que nós Recorramos Verdadeiramente A ele Nas nossas Necessidades Espirituais Materiais Kardec Traz para nós De uma forma Muito mais Abrangente Essa figura Essa imagem Essa compreensão De Jesus Como sendo O Cristo De Deus Então vamos passar aqui Ao lado De Deus Próximos De Deus Colados Em Deus Comungando Com Deus Isso não é presença Física Não Isso é presença Mental Caminhar Ao lado De Deus É Estar ao lado De Deus É presença Mental Casa mental Sintonizada Com a casa Divina Com a mente Divina Isso é estar Ao lado De Deus Isso é coisa Para espíritos Grandes Deus Está em nós Nós às vezes O percebemos Mas muitas Vezes Somos indiferentes Ainda Porque ainda Estamos Na escala Mais inferior Da nossa Da evolução Espiritual Questão 100 e Seguinte Dos livros Dos espíritos Questão 100 e Seguintes Os espíritos Trazem para nós A escala Espírita Começa com os Espíritos Imperfeitos Passa para os Bons espíritos E depois Chega nos Espíritos Puros É desses Que Lacordaire Está falando Aqui o espírito Lacordaire Está falando Nessa mensagem E que são Esses espíritos Puros Que estão Numa faixa Evolutiva E como a natureza Não dá salto E como onde existem Dois espíritos Um é mais evoluído Que o outro Nós não estamos falando De humanidade não Nós estamos falando De dois Duas almas Onde existem Dois Um é mais evoluído Que o outro Pode Não ser mais evoluído Intelectualmente Ou na ciência Ou na música Ou nas artes Mas na hora Do somatório De cada um Um é mais Que o outro Porque cada um É diferente Um do outro Não há Espíritos Iguais Para que Nós precisamos Saber isso É para a gente Entender que Lá entre os Espíritos puros A última Categoria A mais evoluída Tem espíritos Iniciando Seu estágio Na categoria De espíritos Puros Mas tem espíritos No topo Da evolução O que é isso? Estão junto De Deus Próximos A Deus Ao lado De Deus Podeis Chamá-los Cristos Nós não Temos Só um Cristo Vamos botar Isso na cabeça Vamos 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 Entender Que há muitas Moradas Na casa Do pai E que Jesus Se corporificou Aqui Uma única Vez Ele está Presente Em nossas vidas Espiritualmente Mas corporificadamente Só uma vez Que o Cristo Se corporificou Como Jesus E todos os profetas O anunciaram Quem quiser Dar uma olhadinha Lá no último Versículo Do Velho Testamento No livro De Malaquias Para não ficar Vasculhando O Velho Testamento Todo Caçando onde é que Os profetas Anunciam Jesus Vão lá Nos últimos Versículos Do livro De Malaquias Quando Termina o livro De Malaquias E você Vira a página Você depara Assim O Novo Testamento É o fechamento De um ciclo O Velho Testamento E a abertura De outro ciclo Com o Novo Testamento O livro De Malaquias No seu finalzinho Ele fala Anuncia A volta De Elias A volta De Elias E a vinda Do Cristo Eis que Enviarei O meu Profeta O profeta Elias Antes Que venha O grande E terrível Dia Do Senhor Está lá O que ele está Anunciando? O Elias vai voltar Eu vou mandar ele primeiro Ele vai Vai se corporificar lá E ele vai chamar João Batista Esse é o Elias Quando é que ele vai vir? Ele vai vir um pouco Antes Do grande E terrível Dia do Senhor Por que Grande E terrível Dia do Senhor? Grande Porque É a presença Maiúscula Superlativa Em termos De evolução espiritual No nosso planeta É o Espírito Mais perfeito Que pisou Nesse planeta Jesus Esse é porque É grande Agora Por que terrível? Já paramos Para pensar Por que terrível? É porque ele falou Assim para nós Olha Eu não vim trazer Paz à terra Eu vim trazer Foi a espada Eu não vim Destruir a lei Mas cumpri-la E fazer cumprir Isso para nós é terrível Cumprir lei Para nós é terrível Eu vim Foi para Atiar Fogo à terra E muito Me contento Porque o fogo Já se acendeu E acender Um fogo Dentro de nós É terrível Porque ele Nos coloca Em conflito Conosco Mesmos Toda vez Que nós Acessamos A verdade Do Cristo Que é Isso nos Incomoda Profundamente É terrível Toda vez Que nós Acessamos Um entendimento Novo A luz Do ensinamento Do Cristo E Encontramos Deus Dentro de nós Nós Perdemos Algo Isso é Terrível Para nós Por que Nós Perdemos Algo É porque Deus Quando nós O encontramos Ele Retira Algo De nós E coloca Algo Em seu lugar Isso tem Nome Isso se chama Reforma Íntima Toda Vez Que nós Comungamos E que Abrimos Espaço Para que Deus Entre em Nós De verdade Que nós O percebamos E nos Esforçamos Para segui-lo Nós Passamos Por Jesus Quando diz Para nós Assim Aquele Aquele Que quiser Seguir As Minhas Pegadas Ou Em outras Traduções Aquele Que quiser Vir Após Mim Ou Em outra Tradução Aquele Que quiser Seguir O meu Caminho Renuncia A ti A ti Mesmo Toma Cada Dia A tua Cruz E siga-me O que Que é Renunciar Se a si Mesmo Renunciar A esses Valores Perder Esses Valores Que não Condizem Com o Cristo Com o Pensamento Do Cristo Com a Ação Do Cristo Em nossa Vida E colocar Nesse Lugar Valores Coerentes Com a Lei Valores Que não São egoístas Que não São personalistas Valores Que não São Que não Pensam Só em si Valores Que não Pensam Individualmente Que não Agem Individualmente Que não Conduzem Individualmente Mas Coletivamente Nós Estamos No meio De uma Transição E o Pai Nos envia Por Intermédio Do Cristo Uma Experiência Nova Chamada Pandemia Covid 19 Para que Nós Experiencemos Para que Nós Passemos Pela Experiência E cultivemos Nessa Nossa Caminhada Esse Encontro Com o Cristo Interno Com Deus Que está Dentro Imanente Que está Em nós Como Parando De pensar De pensar E de agir Individualmente E pensar Coletivamente É por isso Que a pandemia Foi mundial Todas as criaturas Que em 1850 Eram Um bilhão De almas Em 171 Anos Hoje Nós Somos 8 Bilhões De almas 7 Bilhões De almas Aportaram Esse planeta E estão Vivenciando Esse momento Com o objetivo De gerar As transformações No seu Psiquismo De parar De combater O egoísmo De pensar Eu não vou Usar uma Máscara Só por causa De mim Eu vou usar Uma máscara Por causa Do coletivo Eu não quero Transferir O mal Para o outro É pensar No outro Também Ao pensar Em si É renunciar A si mesmo As suas verdades Absolutas As suas vaidades Esse é o ensinamento Do Cristo Essa é a proposta Do Cristo Para conosco É tomar Uma vacina Tomar Uma vacina Não pensando Em imunizar-se Mas pensando Em contribuir Com a parte Que lhe toca Na imunização Coletiva Porque se ele Não tomar Ele quebra Essa corrente Respeitamos Toda e qualquer Pensamento Mas convidamos Tomar ou não Tomar a vacina Mas convidamos A todos nós A refletirmos Um pouco mais Tem muita gente Que está Negligenciando A vacina Por puro Exercício Do egoísmo De falta De confiança De medo De desconfiança De individualismo Esse não é o caminho Que nos leva a Jesus Não é Precisamos De acordar Para o pensar Coletivo Para o agir Coletivo Para o pensar No amanhã Para conseguir Plantar Uma árvore Hoje Para que os nossos Descendentes Comam do seu fruto Porque hoje Nós plantamos Uma árvore E não temos Certeza De que nós Vamos comer Do seu fruto Mas não Pensemos Só em nós Pensemos Nos nossos descendentes Pensemos Nos nossos Companheiros De caminhada Que vão aproveitar A sombra Que vão Se alimentar Dos frutos Dela Mas não Eu não vou plantar Não Porque eu já estou Velho e não vou Comer do fruto Não vou plantar Nada não Nós começamos A atingir A maturidade Espiritual A caminhar Na direção Dela A caminhar Na direção Dessa maturidade Do Cristo Quando nós Começamos A mudar Esses nossos Sentimentos E esses nossos Pensamentos É isso que o Cristo Vem fazer No nosso meio Então Eles são Espíritos Puros Que mereceram Ser iniciados Em seus Desígnios Quais Desígnios? De Deus Mereceram Isso não é Privilégio De Deus Para ninguém Deus não Privilegia Ninguém Isso é Merecimento E vamos botar Uma coisa Na nossa cabeça No nosso entendimento Para mudar Totalmente A nossa compreensão Da vida E do Cristo Merecimento Essa é a coisa Que nós precisamos De pensar Merecimento É sinônimo De conquista 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 Passo a passo Virtude a virtude Combate a combate Aos vícios Conquista Deus não Privilegia Ninguém Deus É soberanamente Justo E quem é justo Não oferece Privilégios Para ninguém Todos somos Filhos dele Então Então Jesus Os Cristos Atingem Esse patamar Evolutivo Por puro Merecimento Merecimento É sinônimo De conquista Autoridade É sinônimo De aquisição Autoridade Não se impõe Adquire-se Nós vamos Adquirindo Autoridade Sobre a vida Na medida Em que vamos Adquirindo Valores Espirituais Renunciando Aos valores Materiais Porque a autoridade Ela 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 não Precisa Se impor Ela se impõe Naturalmente Pelo exercício De si Não precisa De dizer Que tem autoridade Ela é demonstrada Nas palavras Nos atos Nas atitudes Nas conduções Da vida É por isso Que Jesus Fala pra nós Nós vamos Fechar Assim Conhecendo Um pouco Mais o Cristo Vamos fechar O nosso encontro De hoje Lembrando Jesus Em duas Passagens Quando ele Diz assim Eu sou A figueira Verdadeira Vós Sois Os galhos Sem mim Não podereis Dar frutos Essa é a mensagem Do Cristo Se o pai Cortar Esses galhos Eles vão Murchar Secar E vão Para o fogo Essa É pra gente Refletir Como é Que eu estou Me sentindo Como um galho Uma extensão Do Cristo A segunda Passagem De Jesus É quando ele Fala assim Eu e o meu pai Somos um Nós confundimos E criamos Até a Santíssima Trindade Na nossa história Religiosa Jesus É um Cristo Um Espírito Evoluído Que atingiu O topo Da perfeição Dentro dos Espíritos Puros E que comunga Comunga Vamos pensar No que quer dizer Comungar Comunga com o pai As suas ideias E chama Para si Recebe do pai A responsabilidade De trazer Para nós E cumprir Diante de nós Essas ideias divinas Chamadas Leis Morais Da vida Que são desenvolvidas Que são trazidas Na terceira parte Do Evangelho Segundo o Espiritismo Do Livro dos Espíritos E desenvolvidas Elas são trazidas Na terceira parte Do Livro dos Espíritos E são desenvolvidas Por Kardec No livro O Evangelho Segundo o Espiritismo É o padrão Do Cristo É o padrão De Deus Que é o padrão Que nós precisamos Começar A nos vincular A ele Assumindo Jesus O Cristo Como nosso Modelo E guia E que está Conosco Desde a Fundação Do mundo Não está Conosco Há dois mil anos É esse O Cristo Que nós precisamos De começar A aprender A assimilar E a seguir Com mais Dedicação Esforço E assim por diante Esse assunto É vasto Muito longo Depois tem Mensagem Do Espírito São Luís Na mesma revista De fevereiro De 1868 Que não vai dar Tempo A gente passar Mas é um estudo Que precisa ser Continuado Para encerrar Eu gostaria De trazer Uma sugestão Para todos nós Que somos Estudiosos Do Espiritismo Vamos comprar Um caderno E uma caneta Uma caderneta Uma agenda Da velha Para que nós Não nos permitamos Mais entrar Num estudo Sem eles Um caderno Uma caderneta Um lugar De anotar Porque nós Hoje falamos Aqui de revista Espírita De livro Dos espíritos Mas quando a gente Anota Nós temos Um material De estudo E as vezes A gente só ouve E não grava Estou falando isso Com muito carinho Que é uma descoberta Que eu tive Em 1993 E que eu arranjei Uma agenda De 1993 E que eu anoto Nela Até hoje Eu não me permito Mais Não estou me usando Como exemplo Estou só chamando A atenção Para essa necessidade Não me permito Mais entrar Num estudo Sem algo Para anotar Porque dali Sai uma informação Uma referência Que me é Objeto de estudo Que nos é Objeto de estudo Eu queria finalizar Com muito carinho Sugerindo para todos Que comecemos A pensar Nessa necessidade Que nós temos De coletar material Materiais Que estabelecem Esse ponto De mutação Em nós Que seja Realmente Capaz De mexer Com a nossa intimidade E que seja Fruto Da nossa razão Do nosso entendimento Que passe Pelo crivo Da nossa racionalidade E da nossa Sentimentalidade Jesus não quer Se impor A nós Ele quer ser Compreendido Entendido Assimilado Seguido Praticado Por isso É que ele é Nosso modelo E nosso guia E nós precisamos De começar A registrar Esse modelo No papel Para a partir daí Registrar Esse modelo Na nossa própria consciência Com muito carinho Que eu falo isso Porque é com muito carinho Que eu faço isso também Na minha trajetória De estudos Dos espíritos Então fica aí A dica Carinhosamente Beijo no coração De cada um Abraço Alegria De revê-los Tive a oportunidade Ontem De rever Alguns amigos Valci Nina Sandras André Cida Que mora no meu coração Todos vocês E em breve Nós estaremos Estudando o evangelho Juntos Próximos Dentro Do FEIC Que acaba De completar Uma dezena De anos Abençoado Por Jesus E sob a tutela A inspiração Do nosso querido Chico Xavier Obrigado A todos Que participaram Direto Ou indiretamente Na Elaboração E construção Desse projeto Que se materializa A nossa frente Aí No Em Sousa Obrigado A cada um Tenhamos a certeza Que cada um Ofereceu O que foi possível Mas que nós Podemos E devemos Começar a oferecer Mais E o melhor De nós Cada um Ofereceu O seu melhor Deus nos abençoe Deus continue Abençoando o FEIC Abençoando A todos Que lidam E que oferecem A sua energia Para a realização Desse projeto Que é Do Cristo Sob a batuta De nosso querido Francisco Cândido Xavier E sob a nossa Responsabilidade Direta Como intuídos Pelos planos maiores Da vida Que Deus nos abençoe Que possamos Em breve Nos abraçarmos Com confiança De novo Com espontaneidade De novo Com alegria Fiquem com Deus Faz a prece Para nós Vamos preparar Para fazer a nossa prece Debaixo dessas vibrações De reconhecimento De gratidão De muita alegria Por já estarmos Tendo os nossos olhos Abertos Com nosso entendimento Mais clareado Para compreendê-lo Mestre Obrigado por todo O investimento Que o Senhor Tem feito em nós Obrigado Senhor Jesus Pela paciência Que o Senhor Tem tido Para conosco Obrigado Senhor Jesus Pela insistência Que o Senhor Tem conosco De nunca De não desistir De nós Obrigado Senhor Por todo O momento Que o Senhor Nos concede De percebê-lo Melhor Obrigado Senhor Pelas energias Que o Senhor Nos concede Para caminhar Na sua direção Obrigado Senhor Por tudo Que tem nos ensinado E obrigado Por ser o nosso Mestre Aquele que ensina E exemplifica E pratica Ajuda-nos Mestre amigo A continuá-nos Nos esforçando E nos Interessando mais Pelos seus caminhos Abençoa Senhor Essa casa Que é sua Abençoa o Peito Abençoa Abençoa A todos nós Que estamos aprendendo Nessa escola De amor O patrônio É o nosso querido Chico Xavier Abençoa Todas as almas Que estão Vinculadas A esse projeto Abençoa Senhor Aos nossos amigos Espirituais Que nos intuem Nos dirigem Nos fortalecem Nos mostram Caminhos Dá-nos O Senhor Sensibilidade E discernimento Para cada vez mais Nos mantermos Tendo o pensamento E o coração Vinculados A eles Vinculados Ao Senhor Para que possamos Cada vez mais Comungar-nos Com o nosso Pai Celestial Obrigado Senhor Jesus Gratidão Gratidão E gratidão É o sentimento Que enche Os nossos Corações Nesta manhã De domingo De hoje Fica conosco Agora E em todos Os momentos Da nossa Caminhada Senhor Que assim seja